O Vaqueiro Chegou O Vaqueiro Chegou O Vaqueiro Chegou Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galanteador, matuta inteligente Interior, fazenda, na praia uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão pra fazer diferente Galanteador, matuta inteligente Na cidade de cavalo, na cidade de jacó Sou do sertão e vou cantar Matuta inteligente, matuta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama eu boto quente Matuta inteligente, matuta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama eu boto Matuta inteligente, matuta inteligente Gostoso, na cama eu boto Matuta inteligente, matuta inteligente Não tô, matuta inteligente Que Statueiro Chegoso e gostoso, na cama eu boto quente Matuta inteligente, matuta inteligente Matuto inteligente, cheiroso e gostoso Na cama eu boto Vai na matuto, matuto Vai na matuto inteligente Vai na cheiroso e gostoso Vai cama botando o quê? Matuto inteligente, matuto inteligente Cheiroso e gostoso E na cama eu boto o quê? O rock é muito forró É o Ian É o rock